Já estamos todos esclarecidos e, de uma vez por todas, temos de, no meu entender, temos de deixar de recorrer àquilo que ele dizia ou deixava de dizer, porque não tem qualquer carimento no mundo da realidade, no mundo da verdade e no mundo daquilo que é o Sporting Clube de Portugal. Ora, a antecipação de receitas de contratos de direitos televisivos, nomeadamente no que diz respeito a contratos desta dimensão, é a coisa mais natural do mundo. Não venham agora os heraldos da desgraça, como em tempos Bruno Carvalho me classificou a mim para descrever aquilo que eu dizia sobre situações que hoje toda a gente vê que são verdade, mas agora sim há heraldos da desgraça a achar que a antecipação de receitas no contrato de direitos televisivos é o fim, vai cair o carme entre idade porque o Sporting está a precisar de antecipar receitas. O Sporting Lisboa e o Benfica e o Futebol Clube do Porto anteciparam receitas relativas aos contratos de direitos televisivos no final da temporada passada, que é a coisa mais natural do mundo. Para der-me-ão, o Sporting Clube do Porto e o Sporting Lisboa e o Benfica anteciparam receitas por razões diferentes. No caso do Sporting Lisboa e o Benfica sim, para liquidar a dívida bancária, ou seja, é uma gestão inteligente daquilo que é o passivo imediato do clube. No caso do Futebol Clube do Porto não foi bem assim, foi para fazer frente a dívidas imediatas. E no caso do Sporting há também essa necessidade. Ora, as operações de factoring nas grandes empresas são muito comuns. São operações que são levadas a cabo a toda a hora. É da mais elementar justiça reconhecermos que esta direcção do Sporting está a fazer aquilo que tem de ser feito frente a um momento muito delicado do ponto de vista financeiro que o Sporting Clube de Portugal está a atravessar. Ora, se no comunicado à CMB o Sporting Clube de Portugal assume que a falta de liquidez e a dificuldade de equilíbrio de contas do clube deverá fazer sentido já no final de abril, com dificuldade para pagar salários, com dificuldade para fazer frente a despesas correntes. O Sporting liquidou o empréstimo obrigacionista da responsabilidade do anterior Presidente em novembro, no valor de 30 milhões de euros. Tem dívidas de 40 milhões de euros até ao verão de 2019. Querem que esta direcção faça o clube. Mano fechar o clube, deixe-se fechar portas. Quer dizer, vamos lá a perceber aquilo que esta direcção está a tentar fazer. Esta direcção está a tentar salvar o clube da situação absolutamente lastimável, da situação dramática em que a anterior direcção deixou a instituição Sporting Clube de Portugal. Isto neste momento é uma questão de sobrevivência. Há entidades credoras do Sporting a pedirem insolvência da SAB. Será que os adeptos do Sporting ainda não perceberam o que é que está aqui em causa? Há entidades a pedir a insolvência da Sporting por Portugal SAB, por dívidas, por incumprimento de pagamentos, por situações que foram herdadas da anterior direcção. E as pessoas ainda não perceberam, ainda não abriram os olhos, ainda continuam a querer endeusar aquele anterior Presidente, quer dizer, já não há palavras para descrever os seus comportamentos. O metem na cabeça, de uma vez por todas, têm de deixar esta direcção trabalhar. Esta direcção está a fazer as coisas de forma transparente, de forma clara, está a apresentar a realidade aos olhos dos sócios, em vez de atirar areia para os olhos dos sócios, em vez de tentar tapar o sol com a peneira, como fazia a anterior direcção. E estes é que são criticados. Eu cheguei à conclusão de que as pessoas gostam de serem enganadas, gostam que lhes mintam. É óbvio que o Sporting tende a avançar para esta operação de factory. Como outros clubes já avançaram. Como outras estados já avançaram. É a coisa mais natural do mundo, e dir-me-ão. Mas o Sporting vai perder dinheiro ao antecipar receitas. Óbvio que vai perder dinheiro. Mas não há outra maneira. Com todas as grandes instituições que avançam para operações de factory, para operações de antecipação de receitas, de contratos futuros, a médio e longo prazo, óbvio que vão perder dinheiro. Óbvio que se o Sporting chegar com o contrato dos direitos televisivos a uma entidade bancária ou uma instituição financeira internacional, está aqui um contrato que vale 300 ou 400 milhões de euros neste momento. Eu quero antecipar 100 ou 200 destes 300 ou 400 milhões. Mas quer já. Não quer daqui a 10 anos. Não quer daqui a 5. Não quer daqui a 8. Quer já. Óbvio que isso tem um custo. É por isso que existem operações de factory. A empresa que avança esse dinheiro vai cobrar uma parte para avançar esse dinheiro. Mas isto acontece a toda hora. Quantas e quantas vezes... Deixa-me só terminar. Quantas e quantas vezes um clube faz uma venda de um jogador com 30 milhões. E essa venda vai ser paga em 3 anos. Mas o clube precisa de encaixar o dinheiro imediatamente. Agarra nesse contrato da venda do jogador, vai a uma entidade financeira e diz, quer antecipar a receita deste jogador, em vez de receber 30, recebe 25 ou 27. Óbvio que vai perder dinheiro. Mas isto tem a ver com o custo e a oportunidade. E se forne o custo do dinheiro, agora...